O Serginho que veste o Bracinho, que é o Maçarei. O Bairro pela quarta fase, galera. Melhor de três. Ele para o Inter. Regra limpa, sem desculpa. Diz que o Toto do Inter é melhor pra correr. Tiquinho, Tiquinho. Tiquinho, Tiquinho. Se ele vai fazer na vida, ele melhorou. No final do seu tamanho, ele morreu. Ele melhorou o meu. Toto do Inter. Você é parceiro, o cara é legal. Agora. Não, aí... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É a primeira aí. É a primeira aí. É a primeira ficha da segunda. Agora é. Agora é. É o trabalho aqui, 150. Eita, doido. Ô, ô, ô. Eu tenho o Vito vazado aí, viu? Eu tenho o Vito vazado aí, viu? Ô, 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 ô. E aí! Ei! Pé subiu do cara, porra! A minha matou o bolo até o momento. O que é a foda? Descima aí. É pra ir a água do cara, olha aí. Eu tenho muito engraçado. Eu tenho muito engraçado. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Mas não é o filme direitinho, porque se tem que perder, é uma graçada. É pra quem passar, né? Não, eu falei pra quem passar. Não foi pra quem passar? Ó o tempo, pô, joga aí, vá. Tive que ter a primeira oportunidade e errou a bola boa. Tive que ter a primeira oportunidade e errou a bola boa. Tive que ter a primeira oportunidade e errou a bola boa boa. Não tem coisa da não, hein? Você disse que Brasília vai lá no centro, tá? Não, tá? Não, não. 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 Três minutos de jogo e ninguém mata uma bola. Tive que ter a primeira oportunidade e errou a bola boa 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 Uma salva. Se tem que ter 5 anos. É uma salva. Uma salva. Uma salva. Vai ter 5 anos. Vamos lá. E se perder a 6 anos. E se perder a 6 anos. E se perder a 6 anos. A gente perder a 6 anos. Não vai dar 5 anos. Não vai dar 5 anos. Vá para a casa. Vamos passar 10 anos. Vamos passar 10 anos. Estas são 3,5. Vamos passar a 1,5. 20, pode. 10, pode. Não, 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 não. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso aí, bicho. Cibola. Perfeito. Não jogue não. Esculambe. Esculambe que pra ser fraco, bicho. Deixa esculambe. A gente vai passar... Como é que eles funcionam? Mais duas intenções na jornada só. Eu dou um ataque, máximo decisão de desarmar os dois e consigo desarmar. Vai! Bracinho! Você quer um récord, né? Mas apertaram o bracinho! Tá bom, tá bom, tá bom. O jogo tá nessa, não. Você quer barçalhinha? Eu já ganho mais da sua vida. Você ganha mais da sua vida. Você ganha minhas pernas! Vai! 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 2 a 7 2 a 7 2 a 7 1 2 3 4 5 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 6 6 6 7 7 8 9 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 13 12 12 12 15 15 15 16 15 15 16 16 18 16 18 19 20 20 Errou por muito, nem tô até foi, mas errou por muito. Vamos, Jô. Que partidinha maciça, moída. Mas tem um sim, tem um sim. Um a zero tudo. Ele queria segurar o dinheiro. Tem um sim, correndo preto, correndo preto, correndo preto. Você cai já era. Telefone o 6, pintura na boca, eu vou pegar o 12. É você, tá legal? Você pode me fazer agora. Ô, Kiko! Oi! Kiko! Rua, ganhei porra! É essa fadinha saiu tudo bem. Jogo melhor de a sustina. O que você fez é real? Ele já ganha as pinturas. Ei! 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 Eu tenho que ter porra, hein? Ei! Ei, eu tenho que ter porra! Ei! 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 Vamos lá, saizinho. É a matéria do pé. Ei, senhor Otávio! Você vem lá. Ei, ei, ei! Você já é mais dele? Olha, oi, Fete! Olha, oi, Fete! Olha, oi, Fete! Fique o salabrão, é! Fique o salabrão, é! Aí, eu tenho uma... Fique o flash com uma mão na roda, também rolando mais. Fique a prazer não, o senhor. Fique a prazer não, o senhor. Fique a prazer não, oi! Fique... Fique a prazer não, oi. Fique a prazer não, oi! Fique a prazer! coordinador de estado obvious. Fique a prazer não! Não é,시 que ele tá body beam, ali o intuito dele. Fique a prazer não, 정incanto... Ah! Não, não é o Piguinho. Tem que conseguir desarmar o treino. Tem que conseguir desarmar o treino. Obrigado. Obrigado. É. Fic continuando ele. … ae! Amor Santo! Vai lá? Deixem-se! Bicho! Caramba, assustei calado! Vou ver se ele ganhou… ...pronto! Aê, pô! Aê! Aê, pra cima! Eu quero ver agora, pra cima! Vou jogar o jogo pra cima! Porra! Tem que passar uma bola inacreditável, não é que a bola não foi isso que o Brazão fez, não tava tão fácil, mas bola decisiva, aquela bola que tem que escolher qual é a melhor jogada. Se eu atacar, se eu defender, mas bateu com toda a confiança que eu derrubar a bola e acabou errando. Aê! 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 É uma opção de tipo. E aí galera vem do salão Quando o mundo dá um empurrão O que tá chutando tripulho 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 Aquele famoso jogo moído. 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 Aquele famoso jogo moído.